Assista agora no APTV, Receita de Família. Olá Vânia, pessoal de casa, eu sou Gabriela Lengrube, sou confeiteira, dou aulas particulares e na mão de chefe de Jundiaí. Aproveitando que a Páscoa está chegando, vamos preparar hoje um ovo de Páscoa de colher. Então anotem aí os ingredientes. Os ingredientes são, para o ovo, 150 gramas de chocolate meio amargo. Para o recheio, 250 gramas de chocolate meio amargo, 350 gramas de Nutella, 200 ml de creme de leite, meia xícara de chá de castanha de caju moída, confeitos para decorar. O primeiro passo é derreter o chocolate no micro-ondas para preparar a casca do ovo. A gente não pode colocar uma potência muito alta, começa com um minutinho e depois vai reduzindo até o chocolate estar totalmente derretido. O importante é não colocar muito tempo de uma vez só. Agora que o chocolate está derretido, é necessário temperar o chocolate para que a casquinha aguente mais tempo, não derreta e fique com aquele brilho bonito quando finalizado. Como aqui a gente não tem a pedra de mármore e pode ser que em casa vocês também não tenham, a gente vai usar uma bacia com água bem gelada, de preferência com cubos de gelo. E a gente vai esfriar o chocolate. Agora o chocolate já chegou na temperatura certa, que é cerca de 29 graus, ou que esteja frio no contato com a boca. Agora nós vamos usar essa forma, que tem três partes aqui. Se vocês tiverem em casa a que tenha uma parte só, é necessário dois banhos com o chocolate. Essa daqui é muito prática porque já sai a casquinha na espessura correta e diminui o trabalho. Vamos despejar o chocolate dentro da forma, respeitando o risco que tem desenhado embaixo dela, que indica a quantidade de chocolate certinha que você tem que usar. Agora a gente vai encaixar o silicone e a parte de cima vai dentro da outra forma. E pressiona. Agora a gente vai virar o contrário para ter certeza de que está tudo preenchido e se não ficou nenhuma bolha de ar. Pressiona bem aqui em cima, para que o chocolate vá para todos os cantinhos. E é só colocar dessa forma, como está na geladeira. Agora vamos preparar o recheio. A gente vai começar derretendo o chocolate. Para essa etapa não é necessário temperar o chocolate, é só derreter mesmo. Vamos levar ao micro-ondas. O chocolate já está derretido e a gente vai acrescentar o restante dos ingredientes, começando pela creme de avelã. Mistura bem. E acrescenta o creme de leite. O creme de leite aqui é para dar uma suavizada no sabor e tirar o doce. Mexe até ficar bem homogêneo. Prontinho. A castanha de caju é opcional. É se você quiser dar uma crocância, dar um sabor diferente no recheio. Se tiver alergia, alguma coisa, pode deixar sem. Prontinho. Agora é só levar à geladeira cerca de 20 minutos até ficar firme. O ovo já está pronto, a casquinha. Você vai perceber que está pronto quando ficar esbranquiçado aqui do lado de fora da casca. Se tiver alguma mancha, alguma coisa, ainda deixa mais um pouquinho. Aí vai tirar essa parte de dentro, descola o silicone. E... Olha lá, soltinho. Agora a gente vai rechear com o creme de avelã. Dá uma espalhada para deixar ele mais retinho. Aí pode colocar o quanto quiser. O importante é deixar bem lisinho para que o enfeite depois fique bem espalhado. Agora é só enfeitar. Então vamos colocar aqui esse confeitinho mais escuro primeiro. Vamos dar um toquinho dourado aqui. E umas cenourinhas feitas com pasta americana. Agora você pode colocar numa embalagem. Existe uma embalagem própria para isso. E aí você pode presentear ou vender. Espero que vocês gostem. Façam em casa. Obrigada pela oportunidade. Até uma próxima. Delícia. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.